Neste tempo, dois tempos eu uso, nós vamos ter que falar Deste a terra que me derrubo, e com a casa agora Deste o dia que eu quero te falar, só o dia que eu quero te falar E na tua casa eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou A minha casa eu vou, a minha casa eu vou, a minha casa eu vou A minha casa eu vou, eu vou, eu vou, eu vou